Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer dicas pra você deixar o seu crochê perfeito, tá? Da melhor maneira possível e o mais profissional possível, certo? Tô trabalhando aqui com o barbante de número 6 e a agulha de número 3 devido a minha tensão de ponto. Mas você pode tá usando aí 3,5 a 4 que dá certo também, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de dicas de crochê, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo que é muito importante. Eu vou tá iniciando fazendo aqui aquele nozinho, tá? Olha, que é um ezinho que eu faço. Pra poder fazer as correntinhas, que a minha primeira dica para vocês é sobre correntinhas. Então, tem muitas pessoas que vai trabalhar no seu crochê e de repente o trabalho começa a emborcar, né, começa a querer formar uns babados e a pessoa não sabe o porquê do trabalho tá ficando dessa forma. E nesse vídeo eu vou trazer duas causas do seu ponto tá tendo esse desequilíbrio e uma delas começa pelas correntinhas, se caso o trabalho foi iniciado por correntinhas, trabalho reto, tá? E sair torto, se curvando assim ou até mesmo assim. E é sobre as correntinhas que tudo se inicia. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês o que acontece, né, quando a gente faz as correntinhas muito folgadas. Então, percebam que eu tô trabalhando aqui as minhas correntinhas bem folgadas. Olha. Elas ficaram bem folgadas. O que que vai acontecer quando eu for fazer aqui os meus pontos altos trabalhados sobre essas correntinhas folgadas ou pontos baixos também? Que aí vai ter uma redução bem menor. Todo o meu trabalho ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Ele vai se curvar. Porque eu fiz muitas correntinhas folgadas demais. Sendo que o próximo ponto ele não vai caber aqui dentro o suficiente, ele vai ficar sobrando demais. Então, quando a gente for fazer nossas correntinhas, é importante a gente ver a maneira que a gente vai fazer pra elas não ficarem muito apertadas e nem muito folgadas. Porque se você apertar demais, vai ter um excesso de pontos. Vai ficar assim pros lados, né? Começa a embocar na parte de baixo. Portanto, assim, ó. Nós vamos trabalhar nem muito apertada, nem muito folgada. Procure deixar a sua mão numa tensão razoável. O seu ponto, olha. Não faça ela nem muito apertada, nem muito folgada. Mas, não deixe aquele ponto, assim, muito apertado demais também. Dessa forma, a gente vai evitar que o nosso trabalho fique de uma maneira muito torto, né? E não fica um trabalho bonito. A segunda dica que eu trago para vocês é sobre os nossos pontos altos, tá? Então, eu vou pular aqui, só pra me mostrar pra vocês. Existem pessoas que quando vai trabalhar o ponto, trabalha isso aqui, ó. Ela laçou os dois fios, puxa aqui. Aí, quando chega no comecinho do ponto, não deu tempo nem esticar o trabalho, a pessoa já laça aqui, aí laça aqui, pronto. Olha a situação desse ponto. Eu vou fazer novamente pra vocês entenderem. Não deu tempo nem a pessoa puxar. Vocês percebem? O tanto que fica baixinho, que fica apertadinho. Então, às vezes a pessoa pode não ter a tensão do ponto apertado. Mas por ela fazer dessa forma, puxar, olha, e tá fechando o ponto alto logo no começo, ele fica muito baixo, muito apertado. Não fica bonito. Ele fica um ponto duro, tá? Isso causa no ponto, esse ponto duro. Muito, muito firme e exagero. Aí, a gente não quer isso, a gente quer um trabalho maleável. Outra coisa, quando a pessoa vai fazer, ela faz isso aqui, ó. Alonga, aí, alonga de novo e dá só uma olhada na situação que fica esse ponto. Ela folga demais, alonga demais o ponto, alonga duas vezes quando vai fazer o ponto alto. Então, o ponto, ele fica exagerado, ele fica um ponto muito frouxo, muito folgado. E como eu falei agora pra vocês, não é questão nem da tensão, às vezes. É apenas a pessoa que está fazendo o ponto da maneira errada. E por isso que o ponto sai dessa maneira, ou muito duro, ou muito folgado. E não fica bonito. Pra você fazer o seu ponto ficar perfeitinho, você deve procurar, quando você laça aqui o fio, olha. Aí, introduz aqui no ponto, puxa o fio de baixo da agulha. Aí, nessa hora que a pessoa iria laçar, você sobe até a metade, tá vendo? Como se fosse a metade do seu ponto. Então, você laçou, puxou, nesse que você puxou, dá só mais uma puxadinha assim, pra trabalhar aqui do meio. Laça o fio e dá só mais uma complementadinha, tá vendo? Olha. Então, você fez assim. No meio, você fez aqui esse fechamento. Você não alongou demais e nem alongou de menos. E aí, o seu ponto alto, ele vai ficar no tamanho certo, ele nem vai ficar muito apertado e nem vai ficar muito frouxo, tá? Olha só como é que ele fica. Tá vendo a diferença? Esse aqui é o de mais, esse aqui é o de menos. E é dessa forma que eu trabalho pra os meus pontos ficarem retinhos, perfeitos. Depois que eu aprendi aqui, essa dica facilitou muito a minha vida, me ajudou bastante. E eu espero que ajude vocês também a conseguir deixar o seu ponto mais maleável. Olha, tá vendo? Eu laço, aí eu puxo aqui, ó. Tá vendo que tá no cantinho? Eu subo só um pouquinho pra poder o meu ponto ficar na altura que eu preciso. Ó. Ficou na altura que eu preciso, fiz as minhas correntinhas da maneira correta, que nem é muito apertada e nem é muito folgada. Vou ter aqui um ponto perfeito, com um acabamento perfeito, né? Claro, com suas variações devido a tensão de ponto, porém, não vai ficar mal feito. Vai ficar um ponto certinho, da maneira que é mais profissional possível. E a diferença é grande, gente. Façam esse teste aí, dê uma observação como você faz o seu trabalho. Que eu tenho certeza que vai sair aí outros resultados com esse teste. Eu espero que tenha ajudado vocês de coração. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Não se esqueça de me seguir lá pelo Instagram, o link está abaixo na descrição do vídeo. E de estar se tornando membro aqui do nosso canal pra apoiar o canal, tá bom? E ter benefícios exclusivos. Um beijo, fica a todos com Deus. E até as nossas próximas aulas. Tchau, gente!